Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Zé Aparecido das camisas BR-153 Aqui temos a liberação de mais um lote dos nossos clientes aí espalhados pelo Brasil Esse aqui é do QRA Julian Fácil falar de mim, difícil ser eu Vai aqui o nosso telefone, o nosso whatsapp E a página do facebook, perdão, do youtube Aproveita aí que você é novo no canal, se inscreve Marca aí, encomende a sua camiseta conosco para o natal Ó, QRA Bocão, tá aí Bocão Será que eu não tenho a boca grande? Não é perigoso, tubarão? Essa daqui é do Everton Isso, meu pai, meu herói Tá aí Aqui até a lua fuma Do QRA Xande Tá indo também Na subida você me aperta Na descida nós acerta Essa aqui é uma camiseta que nós fizemos para o guri Deixa eu ver qual que é o QRA dele Louquinho Isso, louquinho O QRA é a Tião Tá aí Fora da lei, mas dentro do horário Mostra a frente dela, como que é Essa daqui é a camiseta da É do Tião Do Tião também Acredito eu que deva ser da Cristal dele Se não for da Cristal É da filial É perigoso Na descida Sai da frente Essa daqui é na subida Você me aperta E na descida Sai da frente Do QRA Mateus Pinheiro Se você tiver interesse em comprar uma camiseta para o Natal Entre em contato conosco No WhatsApp no 11 984-776-386 Enviamos para todo o Brasil Deus acima de tudo Na cor vermelha Os bonequinhos todos em amarelo Mais uma fora da lei Mas dentro do horário do Matheus Pinheiro Põe de lado Se tiver coragem Do Matheus Pinheiro Será que gosta? Que é Riavitão Aqui até a lua fuma Tá? O homem é grande Daí Todas essas camisetas Vão para diversos lugares do Brasil Minas São Paulo Interior da Bahia Mato Grosso Sergipe Alagoas Pará Rio Grande do Sul Santa Catarina Enfim São vários lugares Se você quiser Reserve a sua Entre em contato conosco Farma de pagamento Depósito Bradesco Ou pela Caixa Econômica Federal Tá bom? Prazo de envio Variando entre 10 a 15 dias úteis Beleza, Tubarão? Aproveita o frete E solicite já o seu presente de Natal Não deixe de se inscrever no canal Compartilha Tá certo? E marque aí os seus amigos Um abraço